Gente, esse coltinho ele é um ingrato, porque eu faço minhas skin care de 800 reais na cara dele e ele fica falando que dá espinha. Me dá espinha, mano. Não dá espinha. Cara, eu nunca dei espinha, aí eu passo o bagulho e o jazilite dá espinha. Mano, se eu acordar com espinha, amanhã eu vou jogar essa porra na piscina. Gente, eu tava aí tendo uma conversa séria que ele parece muito o Bebo da Barbie. Tem razão. Fazendo miojo escondido na casa, atirando o jazilite. Ele quer falar mais alto, porra. A gente tá me zoando aqui, mas olha o que ela tem que fazer o meu chão, dá uma frigideira, sei lá, um bagulho mal fino. Não tem isso, não tem isso, e olha quanto de água ele colocou, mano. Eu não sei fazer água nessa, eu sei fazer nas cundas. É muita água. Não é muita água, porra. É muita água. Não é. Se der errado, isso é do peixe, porra. Tá bom. A janta planta, mas a gente não sabe esse pote comer. É verdade. Pergunta nas pote. Ó, mano, o Cotinho quer saber esse pote comer. Não fui eu, mano. Que chinesa, desgraçada. Mano, você tá impaciente? Pra comer? Pô, tô com foda. Não lava, nem ferveu. Isso vai dar muito errado. Olha, olha. Já vira rápido, porra. Já. Ai, não. Meu Deus do céu. Caralho, que susto, porra. Gente, seguinte, mais uma vez, meu pedido está chegando. A gente vai tirar choqueipô de novo. Quem perder vai descer e pegar. Uma vez e pronto. Choqueipô. Filha da puta. Boatas de que hoje você vai furar os mamilos? Tá louco, porra. Gente, o peixe tá obcecado em meu vídeo de YouTube e eu não aguento mais. Eu não quero mais. Então pode. Se esconde. Aparentemente, encontrei uma espécie rara de lágrima. Acho que ela está tentando levantar gol, mas não consegue, pois lágrima está quebrada. Ela tenta, tem que não consegue sair do chão. E olha a massa na sua porta.